Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raquel, eu sou empreendedora e publicitária. Eu trago toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Eu encontrei essa semana alguns bancos de imagens grátis, especialmente muito legais, como esse da ilustração que eu estou mostrando, e fora outros bancos de imagens que já estão no meu site, daí eu achei que era bem legal trazer para vocês conhecerem, porque eles são bem diferentes do que a maioria das pessoas conhece e você pode usar em diversos lugares, diversos materiais promocionais ou mesmo no seu site, no seu blog. Então, vamos começar. Ah, eu vou mostrar alguns, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo para mostrar todos os 50, mas eu vou mostrar os mais legais, tá? Todos que eu vou mostrar, eles estão ou aqui nesses links do meu site, que eu vou deixar abaixo do vídeo, ou ele vai estar abaixo do vídeo, se ele não estiver aqui nesses dois artigos que eu tenho. Primeiro artigo é esse aqui, 25 bancos de imagens grátis e incríveis para fazer seu negócio brilhar. Aqui eu tenho os 50 que eu falei, esse Pixabay é o mais famoso deles, se você já mexe com imagens, você deve conhecer. Ele é um dos que eu mais uso, que é esse aqui, ele tem muita imagem. Para você procurar qualquer coisa, você vem aqui e procurar imagens, ele está em todo português. Aqui, está vendo como você pode colocar, então, você pode colocar, acabou de ser o dia das mães. Mãe, entrar e vem uma série de imagens, assim, lindas, maravilhosas. Você pode escolher e baixar gratuitamente. Eu recomendo que todos os sites você leia direitinho quais são as regras deles, porque, por exemplo, esses aqui você pode usar gratuitamente nos seus materiais, mas eu não sei se você pode, por exemplo, usar essas fotos para vender. Eu entendo que você não pode baixar e vender as fotos que estão gratuitas, mas eu recomendo que você entre e veja todas as regras direitinho. Mas, o que eu uso normalmente? Eu uso essas imagens todas no meu site, sem nenhum problema. Eu uso essas imagens todas, todas as redes sociais. Eu uso todas essas imagens para os meus clientes também, no site, no blog, nas redes sociais, para e-mail marketing, para diversas coisas. Então, é bem legal. Você pode vir aqui, é um banco, esse Pixab é um banco enorme, muito grande. Ele é o primeiro que está aqui. E tem outros enormes também. Tem esse Ref. Vamos abrir aqui. Deixa eu fechar esse aqui, senão vai ficar muita coisa aberta. Esse tem uma categoria que é de fotos grátis e de fotos pagas, tá? Então, todos eles normalmente tem isso. Esses aqui tem fotos, tá vendo? Fotos grátis e tem pacotes. Pacotes de 10 dólares, de 5 dólares, se você quiser ter alguma coisa mais diferente, você pode vir aqui e comprar. Esse também tem várias fotos que são muito legais, mas eu acho que aqui, esse você precisa se registrar. Esse é em inglês, mas você precisa se registrar, é legal também. Eu separei alguns outros, como eu falei, eu não vou abrir todos eles, porque são vários, é muita coisa, né? Mas tem esse aqui, esse Jay Mantra, Jay Mantri, tem esse aqui, que tem fotos enormes, bem legais também. Fotos bem diferentes. Todas elas também, esse aqui você pode fazer download, simplesmente está vendo, vir aqui e fazer download. Você não precisa se registrar nesse Jay Mantri. Tem muita foto. Tem esse Avopix, que também tem fotos grátis e tem fotos premium. São muitas fotos também. Olha cada foto maravilhosa que você pode usar. Esse Stock Vault também tem fotos, que são maravilhosas para você usar. Ícones, né? Aqui, por exemplo, se você clicar nesse, esses são ícones que você consegue usar, se você tem um site, um site que fala de viagem, ou você pode usar esses ícones para destaque das suas capinhas do Instagram também, que é muito legal. Então, esse Stock Vault tem muita coisa mesmo. Em todos eles, eu recomendo que você dê uma olhada quais são as requisições, né? Nenhum deles, assim, nenhum desses sites precisa ter atribuição, tá? Você não precisa falar que você tirou daqui. Mas você provavelmente não pode vender as fotos. Aqui também você vai e procura, tem a barra aqui, aqui está escrito, por exemplo, só que aqui é tudo em inglês, esses outros sites. Digital Business, você vai e procura e vai vir muitas imagens, né? Que é negócio digital, vai vir muitas imagens, muito diferentes, muito legais. Para você usar, de repente, numa apresentação que você está fazendo, para ilustrar a sua apresentação da sua empresa, ou para qualquer design que você esteja fazendo, para você ou para um cliente, tem muita coisa. Esse Pexels também é muito legal. Você também procura, ele tem, além de fotos, né? Vídeos, alguns deles têm fotos e vídeos. Esse aqui dá para escolher a língua, a gente vai para o português. E aqui tem milhares de fotos. Também, que você pode vir aqui e baixar. Para usar nas suas redes sociais, nas suas apresentações, apresentações, aonde você quiser. Tem essa Burst do Shopify, que tem muitas imagens, assim, mais voltadas para negócios. Eu acho bem legal, especialmente porque é do Shopify, que é de lojas. Então, ele mostra roupa, sapato, yoga. Ele mostra várias atividades para que você possa ilustrar tudo que é relativo a negócios. Se você vende café, se você quer ter uma ilustração mais, que são mais ligadas, né? São itens mais ligados a negócios. Então, você pode vir aqui, ó. Está vendo? Start a Business. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, cell phone. Eu tenho uma loja de... Que eu vendo telefone celular. E aí, ele traz, olha, muita informação, muita foto com telefone celular. Porque ele é bem voltado para negócio. Esse aqui não está nos meus posts, mas eu vou deixar aqui para baixo. Esses outros que eu vou falar agora também não estão nos meus posts, mas eu vou falar agora para baixo. Esse aqui, ele é de imagem sem fundo. Eles são ilustrações sem fundo, tá? Então, eu fiz outro dia, por exemplo, o do Game of Thrones. Eu fiz um post do Game of Thrones. Muito legal. Você pode vir aqui, Game of Thrones. E aqui você pode baixar. Olha só. Você pode vir aqui, baixar. Para fazer uma ilustração, para ilustrar alguma coisa ou um post que você está fazendo. Tudo sem o fundo, tá? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar abaixo, que eu fiz semana passada, que mostra como você tirar o fundo. Mas aqui já te ajuda bastante, já te economiza há muito tempo, porque são imagens e ilustrações sem o fundo, que você pode querer usar para qualquer coisa. Fadas da Disney. Foi um outro post que eu fiz. Fadas da Disney. Você vai colocando ali na lupinha, vai procurando e ele vai trazendo uma série de coisas, tá? Aí você vem aqui, tá vendo? Olha só. E baixar. Esse foi o que eu achei recentemente, que é muito legal. Ele também não está, eu vou deixar aqui para baixo, aí embaixo do meu vídeo. Esse, então, foi o que eu achei esta semana, que eu fiquei maravilhada. É onde eu achei essa ilustração, que é da minha capinha. Que é essa ilustração que eu baixei, tá vendo? Cut Girl Illustration. Cut Girl Illustration. Que eu baixei. Ó, baixe grátis agora. Ele é um site que disponibiliza algumas imagens gratuitas. Algumas não, várias, tá? Muitas imagens mesmo. Mas durante um determinado tempo. Eu não sei dizer, mas olha só a quantidade aqui. Ele tem todo tipo de imagens. Então, aqui ele tem clipart, transfer, mocap, aqui fundo. O que mais aqui? Aqui imagens, né? De cryptocurrency, você tem uma empresa assim. Aqui design de arabesque. Tem muita coisa mesmo. Vou passando aqui para você ver. Olha só, mocap. Fundo de, com textura de pérolas. Para colorir as páginas. Padrão geométrico. Eu vou baixar rapidamente para vocês verem. Templates para imprimir. É muita coisa mesmo, tá? Muita coisa mesmo. Eu vou baixando, 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 baixando e não acaba. Mas em algum momento ele tem para baixo. Alguns que já foram inspirados. Então, eu recomendo que você vá logo aqui e baixe logo o que te interessa. Tem que ver a questão do espaço, porque é bastante coisa mesmo que eles oferecem. Tudo gratuito e os que são pagos são baratinhos. Esse aqui é animais e padrões de animais. Você pode, com certeza, ver que vai ter alguma coisa que vai te ajudar no seu negócio. Ou o que você vai querer, por exemplo, baixar para usar. Se não agora, depois. Tema de casamento. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar esse abaixo do vídeo também. E, por último, então, já são bem mais que 50. Coloquei 50, mas um artigo meu tinha 50. Esse outro artigo que eu tenho aqui, ele tem 25 sites com fotos que chama de estoque. Estoque fotos estilosos para blogs femininos. Alguns deles são para blogs femininos e outros porque tem itens femininos, mas outros não são, tá? Por exemplo, esse aqui que é o Cabo Pix. Eu separei ele aqui. Ele tem muita foto mesmo, muita foto legal. E ele não é só voltado para o mundo feminino, mas tem muita foto que você pode baixar. E essas outras, esses sites, são de outras blogueiras que tiraram fotos. Está vendo como essa aqui, ó, Hello Your Sites. Essa aqui, Ashley Create Things. E elas disponibilizam, tá? Esse aqui é desse outro site, Shafak. E aqui são mais 50. Esse 50 aqui já dá umas 500 fotos que são completamente diferentes. Você pode usar para o Pinterest. Se você quer conhecer, inclusive, o Pinterest. Eu tenho um curso, eu vou deixar abaixo também. Para você conhecer do curso. E você vai falar também. Se você falar, ah, eu não sei como usar tudo isso. Eu não sei como aplicar. Eu também não sei Photoshop. Eu uso o Canva. Inclusive, eu estou lançando um curso. Eu vou deixar abaixo o link. Se você quiser se pré-inscrever. Para receber os descontos. Semana que vem o curso deve estar sendo lançado. Eu fiz, por exemplo, eu estou fazendo esse design aqui para o curso. Onde eu falo sobre esses recursos que eu falei para vocês. De imagens e muito mais. Cores, onde você pode achar. Fontes, onde você pode achar. Sites de imagem gratuita. Sites de imagens pagas. Plataformas de freelancers para você oferecer o seu serviço de designer. Com o Canva e outras informações muito completas para te ajudar a fazer para você mesmo. Ou para vender para outras pessoas, para outras empresas que precisam. Muitas empresas precisam desse tipo de serviço. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Toca o sininho para receber, que eu sempre estou deixando dicas aí maravilhosas para te ajudar. A que o seu negócio saia do papel e se torne um negócio rentável. Um beijo e até!